E por um bom tempo a Rua do Lazer, bem no centro de Goiânia, ficou descuidada, sem atenção. Daí a população reclamou e a Prefeitura fez a revitalização há pouco tempo. Mas olha só, não é que os vândalos já foram lá e destruíram parte do que serve para a divulgação da cultura na capital? Pois é, a expectativa é que a destruição pare e que novos projetos comecem e outros tenham continuidade. Quem não conhece a Rua do Lazer, no centro, para os antigos moradores da nossa capital pode parecer impossível, mas o abandono deu vez ao esquecimento e a rua ficou muito tempo servindo só de passagem. Para restaurar a Rua do Lazer e torná-la um ponto de cultura, como deveria ser, a Secretaria Municipal de Cultura está trazendo de volta o projeto Chorinho no centro. O que é mais pedido é a volta do Chorinho. Ia conversando aqui com o Miran, com as pessoas aqui do centro, eles falaram, vamos trazer o Chorinho. E eu olhando, eu sei que a Rua 8 foi criada para isso, para ser uma rua de lazer mesmo, de entretenimento, para as pessoas que trabalham no centro, enquanto acaba o rústio ali do trânsito, ficar por aqui descansando até que vai tomar o seu ônibus ou pegar o seu carro. Então falamos, vamos trazer o Chorinho para a Rua 8. E aí trouxemos, foi até um ato de coragem, né, porque todo mundo falando que na Rua 8 não vai dar certo, é muito curto, mas trouxemos para a Rua 8. Nesta sexta-feira, acontece a quarta edição do projeto, que retornou depois de alguns anos parado. O grupo Diaba 4 fica responsável pela música instrumental brasileira, que vai do choro ao samba, baião e maracatu. O projeto, que mudou de nome para Chorinho no Lazer, trouxe benefícios para a rua, que foi revitalizada. Novos postes e bancos foram instalados. Quem vive na região também agradece. Antes suja, insegura, escura, hoje limpa, segura, iluminada, ok? Então isso irá atrair o povo aqui de volta, né? O Chorinho acontece sempre às sextas-feiras, às 19h, aqui na Rua do Lazer. A expectativa hoje é de um público de mais de mil pessoas. E a entrada é franca.